E nós desenrola nas palavras, não leva o amor pra casa Eu que posso me bancar De nove nós tamo a milhão No baile chamaram atenção E a Zé Calcata me odeia Nós é forte de sereia Desejo do Zilão E nós tem um charme que é da hora, da hora